Má Recuó Vem me ajudar a me entregar Má Recuó Vem me acolher pra eu florescer Esse verde azul é tão lindo É o dia que tá me sorrindo Esse verde azul é tão lindo É o dia que tá me sorrindo Fim de tarde o sol a se pôr Vai se recolher Vento diz alegre a brincar Melhore também Agradeço ao céu e ao mar Sol e vento e a tudo que há Agradeço ao céu e ao mar Sol e vento e a tudo que há Céu estrelado e o meu coração fechou Feliz a bater Imagina sonhos de estrelas brilhantes do meu florescer E eu vou no caminho do amor O meu guia lindo beijador O meu guia lindo beijador E eu vou no caminho do amor O meu guia lindo beijador Céu estrelado e o meu coração feliz a bater Imagina sonhos de estrelas brilhantes do meu florescer E eu vou no caminho do amor E eu vou no caminho do amor O meu guia lindo beijador E eu vou no caminho do amor O meu guia lindo beijador Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah 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 Obrigado.